Eu fiz a maior proeça Das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse bolo Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo O que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando o derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Ser pião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua porta foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Salve e palmas pro verdadeiro Zé Camilo Este foi um fato que aconteceu Em uma cidade do nosso interior Com uma criança Um anjo inocente Filho de um simples casal lavrador Contava apenas três meses de vida Vivendo em estado desesperador Passando por vários especialistas Ficou constatada a razão desta dor A única chance seria um transplante Começava a esperança Começava a esperança por um doador Os pais do garoto naquele momento Não se conformaram com a situação Alguém com saúde terá que morrer Para ser doado o seu coração E quando o menino estava bem mal Chegou uma senhora e estendeu a mão Perguntou se o anjo estava batizado E os pais chorando disseram que não Então corram logo com ele à igreja Para que receba santificação Chegando à igreja Procuraram padre Era um religioso Bastante velhinho Pra que o inocente Não morra pagão Pedimos batismo Pra o nosso filhinho Cadê os padrinhos? Perguntou o padre Só assim podemos batizar o anjinho Foi quando um casal Entrou ali na igreja E aos pais da criança Disseram baixinho Se for do agrado Do pai e da mãe Nos oferecemos Pra sermos padrinhos Os pais comovidos Cederam contentes E aquele menino A senhora pegou É pra envolver A criança em seus braços Um chalinho branco Das vestes tirou O padre orando Em nome de Deus Fez o batizado E o abençoou E aquele inocente E aquele inocente Na hora Sorriu Como se dissesse Curado Eu estou Os pais e padrinhos Ali se abraçaram Dizendo É um milagre O menino No saru O padre saiu O padre saiu E foi a sacristia Para a certidão Do batismo Pegar E ao retornar Não viu mais Os padrinhos Que tinham ficado Esperando no altar Da mesma maneira Que apareceram Desapareceram Sem ninguém notar Existem mistérios Que só a ciência Que vem lá de cima Pode explicar Ficou comprovado Que aquele casal Foi Deus Quem mandou Para o menino Salvar Música 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 Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso por rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Música O sentimento se acaba Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O meu amor Deve aparecer Música 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 Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Música O sentimento se acaba Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Música No meu caminho No meu caminho Outro amor Deve aparecer Música Um sentimento se acaba Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Música No meu caminho Outro amor Deve aparecer Música O sentimento se acaba Música Então grande angústia Eu me encontro agora Ao passar as horas E você não vem O quarto em penumbra E a cama vazia Só fotografia Num quadro meu bem Mesmo estando Mesmo estando ausente Você está sorrindo E vou repetindo Tudo sem querer Fumo outro cigarro Me sente Levanto Não posso conter O meu amargo pranto Pois quem amo tanto Só me faz sofrer Música A nossa cama Está desarrumada Roupas perfumadas Ali no cantinho E aquela blusa Que você usava E desabotoava Com tanto carinho A noite passa Madrugada chega Fico esperando E você não vem O quarto em silêncio E a cama vazia Tão triste Tão fria Sem você Meu bem Não precisa mais Virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Os meus sonhos de amor Morrer Morrer Quando no seu coração Eu morri A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor O amor O amor Já não é o bastante Achar uma saída Deixamos Deixamos Escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos Nada tem valor Se juntos nada tem valor De bosque rasdo o pano Nem é da pior Melhor é jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim Porém nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adianta ou nada Ser mulher direita Conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Por que será que a gente Sofre tanto assim? Por que será que a gente Não decide? Será que a gente Mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor Será que o nosso amor Não mais existe? Por que será que não Desligo de você? Por que você me liga todo dia? Mania Será que eu não fico mesmo Sem te ver? Será que o nosso amor Virou mania? Por que que a gente não se admite? O nosso amor é grande Sem limite Paixão tão forte assim Nunca senti Abre logo o jogo E conta tudo Diz que sou teu homem Sou teu mundo Diz que ainda quer viver Pra mim Decide de uma vez É pra valer Já estou cansado De sofrer Pelo amor de Deus Decide agora Viver sem teu amor Não me acostumo Quero de uma vez Tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir Embora Música Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar o teu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos E a solidão joga pra fora E manda embora esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite Pra viver nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo o seu E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite E só restasse esta noite Pra viver nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder Deixa eu te amar e me perder Na luz do teu olhar E podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo o seu E esta noite nunca vai passar E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu E esta noite marcará pra sempre O amor você e eu Essas flores tão bonitas Sobre a mesa Um sorriso enfeitando Os seus lábios Um arranjo diferente nos cabelos E nos olhos este brilho De pecado Deve ser seu ex-amor Quem te ligou E lembrou E lembrou você de coisas Do passado Deve ser o mesmo cara Que mandou Essas flores com um bilhete Apaixonado Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou Se lembrou do velho amor E veio me procurar Essa história eu já conheço No final é solidão Nesse filme colorido De mocinho e bandido Eu perdi meu coração Quanto tempo eu não tinha Me via tão feliz Tão feliz Revitando e se dizendo Tão amada Seu olhar fez no relógio Na parede Da impressão que você tem Fora marcada Deve ser seu ex-amor Quem te ligou Quem te ligou E lembrou você de coisas Do passado Deve ser o mesmo cara Que mandou Essas flores com um bilhete Apaixonado Quando você precisou Quando você precisou De um ombro pra chorar Se lembrou do velho amor Que veio me procurar Essa história eu já conheço No final é solidão No final é solidão Nesse filme colorido De mocinho e bandido Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Meia-noite Meia-noite chuva fina Frio de inverno Da janela vejo a rua Solidão De repente um vulto surge Caminhando na neblina É você Tive a certeza E o meu coração Um café te ofereci Pra calentar o frio Mas só quis a mim E como eu te quis Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria o inferno Um dia lindo Me enviaguei No seu calor No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Um café te ofereci Pra calentar o frio Mas só quis a mim E como eu te quis Se banhou em minha boca Se aqueceu o amor E a gente fez ali Sem lareira e cobertor Eu fui ao céu Buscar estrelas No infinito Trocou a noite Fria o inferno Por um dia lindo Me embriaguei No seu calor No seu perfume Será eterno O nosso amor Enquanto dure Será eterno O nosso amor É eterno O nosso amor Enquanto dure É eterno Eu liguei o gravador Em uma canção de amor Quis trazer você de volta Quando a música acabou A campainha tocou Tinha alguém na minha porta Que surpresa, fiquei pálido Quando vi no olho mágico Um sorriso de mulher O mesmo batom vermelho Que escreveu no meu espelho Até quando Deus quiser Deus, me diga se estou sonhando Ou é um anjo me avisando Que um coração pediu arrego Deus, passa de mim um homem forte Que a minha chance, minha sorte Tá devolvendo meu sossego Gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a solidão pra fora Deus, me diga se estou sonhando Gira a chave, gira a chave, gira a chave Ou é um anjo me avisando Gira a chave, gira a chave, gira Destranca a fechadura E põe logo pra dentro essa loucura Gira a chave, gira Abre a porta, não demora Põe o amor pra dentro E a solidão pra fora Põe o amor pra dentro Nunca antes houve amor igual, Deus, que loucura. Uma noite inteira em seus braços, com muita paixão. Como eu te amei, menina, dizia o mesmo pra mim. No banco do carro tivemos, a noite mais feliz. Até o céu parou, para nos ver ali. Molhados de suor, coisas de amantes. A lua sobre nós e sua voz murmure os doces de prazer. Será pra sempre amor, pra sempre eu de você. Nunca antes houve amor igual, Deus, que loucura. Um homem, um carro, uma mulher, sem nenhuma censura. Dancei em seus braços a música, tema de amor e emoção. Bailou em meu corpo inteiro, suor, prazer e paixão. Até o céu parou, para nos ver ali. Molhados de suor, coisas de amantes. A lua sobre nós e sua voz murmure os doces de prazer. Será pra sempre amor, pra sempre eu de você. Será pra sempre amor, pra sempre eu de você. Era quatro e meia, passava um pouquinho, um foço clarinho rasgado o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhavam, o meu pai do lado e a mala no chão. Vejei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paizão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho cadeia. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e o trem da corrida ouvia as batidas do velho sudã. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão E disse também de um jeito corteiro, é a primeira vez que eu deixo o sertão. Pedir seu conselho e ele me disse, seu moço a delícia é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, no tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Versículo movida, abracei ele e ela e a mala amarela, meu filho eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome e a mala eu vendi. Que pena, que pena, era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Vai, deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Viola que chora sentida nas mãos de quem sabe O gosto que tenho desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando a dor que me invade Pra eu ser perante a frateia e um feliz cantador Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sempre paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola é vizinha mais perto do meu coração Viola, suprime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola com você nos braços Nada me intriga Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Viola que chora sentindo a dor do seu dono É viva, tem vida, tem alma e sempre paixão Por isso já fez no meu peito seu eterno trono Viola, minha grande amiga Viola shoppim Viola que chora sentindo a missão Viola, suprime, viola, minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu Viola, com você nos braços, nada me intriga Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Arei a terra, arrumei o meu roçado, deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher, vivo torcendo pra que as nuvens alimentem Toda sede da semente, tô rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lados Porque no ano passado, plantei tanta e colinada Mas nesse ano, Deus ouvirá minha prece e a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Areia, terra, arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Pra plantar e pra colher Vivo torcendo pra que as nuvens alimentem Toda sede da semente, tô rezando pra chover Deus que me livre de uma seca nesses lados Porque no ano passado, plantei tanta e colinada Mas neste ano, Deus ouvirá minha prece E a minha esperança cresce De ver a terra molhada Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Vai chover, vai chover Sopro de brisa no cia, chuva mansa no sertão Neste ano que eu plantar eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos E vivia discutindo a respeito religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Dorvalino falava dando risada Deixe de falar sozinho, isto não adianta nada É melhor você dormir pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono pra ouvir conversa afiada Se você não acredita Não precisa acreditar Mas que existe outros mundos pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com este relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassadas Com todos e badaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu No outro dia cedinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria o seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor Mais linda do mundo Com a voz do vento E dizendo assim Te amo 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 corpo com a loção do amor, cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, com a voz do vento, lhe dizendo assim, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo. 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 Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Locutor narrando e vendendo reis Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade estou comprando agora Seguei meu destino de cabeça erguida Não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo o sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos E braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que tem um ditado que tem um ditado Que tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durã E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar no pangarém Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que vou direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se elas pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos e depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol E nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Bato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gostamos E o que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho E o escurinho é que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho E os amigos com minha pamonha Esse amigo chifrudinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No Caximbocó Ele é o sujeito Que eu tenho dó Pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. Emoção, eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho, reter a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. Que surpresa, que eu me aguardava ao ver a fazenda como transformou. Quase todos nali se mudaram, e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem, transformaram tanto que nem conheci. E eles não me conheceram, e nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci. E você, minha velha porteira, também não está como outrora deixei. Seus moróis, pelo tempo ruído, no solo caído, também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. E você, minha velha porteira, na realidade, você é saudade do tempo da infância que não volta mais. A gente vai vivendo e aprendendo Esse mundo é uma eterna faculdade Dessa escola todo mundo sai sabendo Que é ilusão a tal felicidade O que existe são os momentos felizes Doces momentos que na vida a gente tem Felicidade e amor não tem raízes São duas coisas São duas coisas propriedade de ninguém Eu as conheço e digo toda a verdade Um grande amor, felicidade pode dar Porém acaba e um dia vira saudade A solidão vem ocupar o seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu, se desfazendo em fumaça São as lições que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca que se passa Eu as conheço e digo toda a verdade Eu as conheço e digo toda a verdade Felicidade é um dia vira saudade A solidão vem ocupar o seu lugar Felicidade é como nuvem passageira Pintando o céu, se desfazendo em fumaça São as lições que a gente aprende a vida inteira Felicidade é nuvem branca que se passa Felicidade é nuvem E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.